Ô menina. Ah, gente, olha o coraçãozinho. Tô muito ansioso pra terminar esse vídeo e dizer a vocês se é menino ou menina. Olha a carinha dela, gente. E rolou campeonato sim, pros pais, pra saber quem é que coloca a fralda mais rápido, como pras mães também. É o desespero da mulherada, véi. Corre, tia! Deu tempo até da gente gravar um tiktokzinho pra vocês, olha aí. Quebra! Fazer, faz o que quiser fazer, pode até subir... Ah, chegando a hora. Vamo lá, vamo lá. É menino ou menina? É menino ou menina? Ah, gente, tava bem acirrado, hein? O povo aí, ó. Não sabe se é menino ou se é menina, não sabe se é menino ou se é menina. Todo mundo agitado pra caramba. Então, família, vim aqui revelar pra vocês. É menina, tô brincando. Ainda não é o tempo. Calma, vou dizer a vocês exatamente agora. Em 3, 2, 1. Então está aqui a novidade, gente. Estávamos no chá de revelação da amiga de Maica. E é menino, parabéns. Stay dan! Ah, gente, não foi a gente dessa vez, hein? Tchau!